E o Prondiana dessa semana, gente, é sobre um dos nomes aí que mais marcaram a história do Big Brother Brasil. A gente vai falar sobre Domini, né? O ex-participante aí do BBB3, foi o grande vencedor da sua edição e de quebra, gente, ainda viveu aí um romance com a apresentadora Sabina Sato durante o confinamento. Bom, mas acontece, né, gente, que muito tempo passou e, claro, muita coisa também aconteceu. Então a gente vai descobrir aí como está a vida de Domini, o terceiro a levar o prêmio final na história do reality show. Só vem comigo. Bom, já pensou ficar aí entre o primeiro e o segundo lugar no Big Brother Brasil por apenas 1% dos votos do público? Pois é, gente, foi exatamente isso que aconteceu aí com o Domini na terceira edição do programa. Em um paredão aí disputado por ele e por Elana, o brother recebeu 51% dos votos do público e passou aí na trave para sair com o segundo lugar, mas conseguiu levar para casa o grande prêmio aí da temporada. Bom, inclusive, Domini ainda teve a oportunidade, né, gente, de participar aí da décima terceira edição do programa, mas não teve tanto sucesso quanto esperava e acabou não se destacando aí na temporada, né, que mais tarde consagrou Fernanda Quello como a grande campeã. Bom, mas disso vocês já sabem bem, né? Então vamos ao que interessa, que é falar para vocês aí por onde anda, por onde será que anda o Domini, né, depois de tantos anos aí de programa. Bom, depois de deixar aí a casa mais vigiada do Brasil, né, com o título de campeão, Domini aproveitou aí a onda de sucesso, né, e toda a atenção que estava recebendo na mídia para se lançar como cantor ao lado de um amigo. Juntos, os dois formaram aí a dupla Domi e Domini. Pois é, mas os planos acabaram não dando tão certo assim, e a forma artística, gente, não veio do jeito que ele imaginava, viu? Bom, para piorar, Domini ainda gastou todo o prêmio do programa super rápido. Em entrevista aí para o programa Altas Horas da Rede Globo, que foi ao ar em 2018, ele chegou a comentar que como nunca tinha tido acesso a uma quantia tão alta de dinheiro, ele acabou se deslumbrando e cometeu aí uma série de erros. Mas vamos combinar, né, gente? Às vezes faz parte não saber administrar assim uma grana tão grande quanto essa. Bom, e assim como, né, Rodrigo Cowboy, vencedor aí da segunda edição do reality show, o ex-BBB ainda tentou investir na compra de imóveis aí e também aí, né, em outros ativos que lhe dariam a possibilidade de gerar renda. Mas os investimentos não acabaram dando tão certo, né, e o Domini passou a vender aí cosméticos ao lado da sua esposa Adriana, que conheceu após participar do BBB. Bom, atualmente, gente, Domini vive com a sua esposa e mais cinco filhos. Juntos o casal montou aí uma lojinha de joias online e, além disso, o empresário também aproveita o título de ex-BBB para dar aí palestras motivacionais e sobre empreendedorismo para todo o Brasil, viu? Recentemente, Domini ainda, né, foi contratado por um banco para fazer uma campanha publicitária onde ele fala sobre falência ao lado de outros ex-participantes do Big Brother Brasil, como Max e Cowboy. Que mudança de vida, né, gente? Por essa, a gente não esperava, não é mesmo? Bom, mas por hoje é só, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.